Os pilotos e os diretores desportivos se reuniram cedo antes das provas para algumas instruções, tirar dúvidas para que não houvessem confusões durante as baterias em nenhuma categoria. Todas têm normas a serem seguidas. O piloto precisa entender os sinais na pista na hora da corrida. Como a gente não consegue fazer uma comunicação verbal com os pilotos, elas são todas feitas através das bandeiras. Então, nesse momento, é onde os pilotos recebem da direção de prova todos os procedimentos que serão tomados durante a bateria. O final de semana foi de muitas batalhas, muitos pilotos estiveram aqui, diversas categorias, teve até gente iniciando. Nós temos duas categorias diferentes, que é F4 iniciantes, então é a primeira vez que o piloto entra numa pista em relação a um campeonato, então tem essa específica e tem uma outra categoria que nós criamos força livre para competir junto com o Francisco Beltrão, certo? Onde a gente consegue agregar ainda mais pilotos para participar. Foi a segunda etapa do Campeonato Municipal de Kart e a primeira etapa da Copa Cressol. A próxima competição acontecerá em Francisco Beltrão e já tem data reservada. A segunda etapa vai acontecer no dia 25 e 26 de outubro em Francisco Beltrão. As competições sempre reservam grandes emoções para os seus participantes no Cartódromo Ayrton Senna em Pato Branco.